E o destaque no alto custo de produção continua sendo os fertilizantes. O adubo é essencial para a produção agrícola e o Brasil depende da importação desses produtos, principalmente da Rússia. Com um cenário internacional complexo na política e na economia, é preciso criar estratégias para equilibrar os custos. A colheita do milho nesta propriedade em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, está prevista para o final de agosto. A média produtiva estimada é de 140 sacas por hectare. Para melhorar a margem de lucro, foi preciso ajustar as contas. Os insumos utilizados nesta área de milho foram negociados à vista no final de janeiro com a renda da soja que foi colhida. Mesmo assim, os produtos custaram 50% mais caros que em 2021. Outra estratégia adotada para reduzir o custo de produção foi diminuir a dosagem de adubação. A quantidade aplicada neste ano foi 30% menor que a safra passada. Nesta área, a gente tirou feijão e como o feijão deixa bastante insumo na terra ainda, a gente diminuiu 30% na adubação. E vamos contar com a sorte para ver se dá uma boa produção. Para equilibrar ainda mais as despesas, nesta área de 24 hectares, o produtor apostou no uso de defensivos biológicos. A projeção é uma economia de 80%. Outra estratégia foi investir em cultura de inverno. Com a boa rentabilidade do trigo no mercado, o plantio do cereal deve iniciar na próxima semana. A gente vai investir no trigo porque o valor está bem bom no mercado, só que contar com a sorte, porque eu nunca plantei trigo aqui na nossa região. E aqui é uma região muito quente, então vou plantar para ver se produzir bem, o valor está bom no mercado. Nesta outra lavoura, na cidade vizinha, Itapetininga, a situação com o custo de produção não foi diferente. Assim que colher o milho, segundo a safra, já entra a cultura da soja. Os insumos foram comprados de forma antecipada, em novembro do ano passado. Só ficou faltando o fertilizante. Quando soube da invasão da Rússia à Ucrânia, o produtor Marcelo correu garantir o estoque para o ciclo 22-23. No primeiro dia de guerra, a gente acelerou as compras e tentou pegar quem tinha estoque de adubo. Onde tinha estoque de adubo e fomos adquirindo. Já com a preocupação de a guerra ter a afetar o preço dos insumos. No momento da compra, a surpresa. A alta de 180% no preço do fertilizante quando comparado a 2021. E não foi só o adubo que subiu. Energia, combustível, combustível 47% de aumento. Isso impacta muito para a gente. A gente tem muita área arrendada. Os arrendamentos hoje também 40, 45% de aumento. Isso tudo preocupa a gente. O último levantamento do CPEA mostra que no comparativo da safra de soja 21-22 com 22-23, o preço do herbicida subiu 189%. O fertilizante registrou alta de 96%. E o custo operacional efetivo aumentou 49%. O pesquisador explica que a preocupação é com a relação de troca para contratos a partir de março de 2023. A projeção é que o custo para produzir soja passe de 36 para 41 sacas por hectare. A margem do produtor vem sendo pressionada e aí a gente não está considerando, nesse caso, nessa diferença, a remuneração do produtor. Será que o produtor consegue manter uma atividade com o tamanho desse capital girando somente sendo remunerado com 5 ou 6 sacas? É suficiente para ele? Eu acho que essa é a pergunta que nós temos que começar a refletir. Por outro lado, as incertezas no cenário internacional têm afetado a oscilação cambial. Mas, mesmo com a queda do dólar, os preços dos insumos não devem cair. Por mais que o câmbio deva ter algum efeito, considerando toda essa conjectura mundial atual de falta mesmo de insumos, é muito mais provável que esses outros fatores acabem tendo um impacto muito maior do que a própria questão do câmbio. Quanto à comercialização de commodities, o economista enxerga um movimento mais otimista para o milho, que deve continuar com preços altistas. Já a soja depende de alguns fatores. Para a soja, o cenário é um pouco mais ambíguo, porque, por um lado, a gente tem essa questão do conflito no leste europeu, mas, por outro lado, a gente tem a questão da produção nos Estados Unidos e a gente tem a questão dos lockdowns na China, que podem acarretar tanto problemas logísticos nos portos quanto a própria questão da demanda. A preocupação do setor é que o cenário prejudique a atividade e reflita em toda a cadeia produtiva. A CNA acredita que não falte fertilizantes no mercado, mas a alta dos preços pode provocar aumento dos alimentos. É um momento de ter cautela, é um momento tanto do setor produtivo quanto do governo, usar as ferramentas que tem de diplomacia, de contratos, de compra, para poder organizar a produção, abastecer o Brasil e ajudar a abastecer o mundo, onde, porventura, ter uma safra menor de grãos.